Crisão do freio aqui, o freio do Ciclo Tem que ser de terceiro aqui mesmo É, é Senão que não tem força E o pedal do acelerador é muito estranho É a cabo, né? E o pedal do acelerador é muito estranho E o pedal do acelerador é muito estranho